Questão 3. Qual dos seguintes números é o divisor de 3 elevado a 5 vezes 4 elevado a 4 vezes 5 ao cubo? Então, para isso, eu vou ter que analisar, para resolver essa questão, eu vou ter que analisar todas as minhas respostas. Uma delas, uma dessas respostas, ela vai ser um divisor desse número aqui, desse número aqui. Para isso, o que eu vou poder estar fazendo para estar analisando? Eu vou ter que estar utilizando a definição de que todo número pode ser decomposto em fatores primos. Por exemplo, eu posso estar escrevendo o número 6 em fatores primos, que é 2 vezes 3. 2 é o número primo, 3 é o número primo. Mesma coisa com o número 12, que é igual... Primeiramente, eu escrevo 6 vezes 2, e o 6 eu sei que é escrito como 2 vezes 3. Então, é 2 vezes 3 vezes 2. Organizando isso em ordem, vai ficar 2 vezes 2, mesma base, somos expoentes, vai ficar 2² vezes 3. Então, pessoal, todo número, eu posso escrever ele como a forma fatorada, eu posso escrever ele na fatoração em primos. Claro, se ele for um número primo, a forma fatorada é ele mesmo, no caso, ele mesmo multiplicado por 1. Ele não tem divisores que não sejam o 1 e ele mesmo. Então, a gente vai estar analisando as nossas respostas. Vamos voltar aqui para as respostas. Minha primeira resposta é 42. Então, vamos estar analisando ela. A gente vai estar fazendo o quê? Fatorando o número 42 em primos. Então, como 42 é um número par, eu sei que ele é escrito como 2 vezes algum número. Esse número é 21. 2 vezes 21 é igual a 42. Agora, eu sei que 21 não é par, então, não pode dividir por 2. A gente lembra que 2 é um único número primo que é par, todos os outros são ímpar. Então, 21 eu escrevo como 3 vezes 7. Eu tenho que 3 e 7 são números primos. Então, eu tenho agora a forma fatorada dele em 2, 3 e 7. Será que meu número 42 é um divisor do meu número da questão? Vamos estar analisando. Lembra que o 42 tem os números primos multiplicados, o 2, o 3 e o 7. Ambos uma vez, porque eu tenho no expoente aqui 1. Então, é 2, 3 e 7. No nosso número, se a gente for ver, nós não temos o número 7, o primo 7. Nós temos 3 elevado a 5, 4 elevado a 4, que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Mas, de qualquer forma, analisando, a gente não tem o 7. Então, o meu 42 não pode ser um divisor desse número. Porque, para ser um divisor, eu tenho que ter os números que tenham, que sejam a forma fatorada desse meu número aqui em primos. Por exemplo, o meu 42, ele deveria ter só esses números, ou 2 também, aqui como um lugar do 4, pode ficar 2 ao quadrado. Para ser um divisor, ele deveria ter essa propriedade. E, claro, ter uma quantidade, por exemplo, uma quantidade de 3 menor que 5. Porque aqui eu tenho 5 números 3 multiplicando. Como é 3 elevado a 5, eu tenho 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, o meu 42, ele tem que ter uma forma, na forma fatorada dele em primos, tem que ser uma quantidade menor que essa. Porque, senão, eu não vou conseguir dividir, se ele tem uma quantidade maior. Mas, o 42 já não é, porque ele tem, na sua forma fatorada em primos, o primo número 7. O primo 7. Então, ele não pode ser. Agora, a gente vai estar analisando o 45. Então, 45. Como ele é um número ímpar, eu não posso dividir ele por 2. Então, o meu número 2 já não é. 45, ele é divisível por 3. Então, ele vai ser 3 vezes 15. O meu 15, ele não é um número primo. Eu posso dividir ele ainda por 3. Ele vai ser 3 vezes 5. Então, se eu multiplicar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Escrever ele na forma fatorada. Eu ainda posso escrever aqui como 3² vezes 5. Porque eu tenho mesmo a base, somos expoentes, que é 1. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 3² vezes 5. Será que o meu número da questão, ele tem esses números primos? Na sua forma fatorada, eu tenho que ter pelo menos, naquele meu número, 2 vezes o número 3 e 1 vezes o número 5. Analisando, a gente vai ter até uma quantidade maior. O número 3, ele não vai ter só 2 vezes, ele vai ter 5. Então, essa condição já está valendo. Agora, para o 5, o 45, ele só aparece uma vez. E aqui nesse número, ele tem 3 vezes. Então, o meu 45 é, sim, um divisor desse número. Ele, com certeza, já vai ser a nossa resposta. Até já vou deixar marcado. Mas a gente vai analisar as outras respostas e ver o que vai estar falhando. Qual o número primo que vai estar aparecendo? Ou se vai ter uma quantidade maior que não satisfaz esses números serem um divisor desse. Então, o nosso próximo número é o 52. Vamos estar analisando ele. Agora, eu vou analisar o 52. O 52 é um número par. Então, eu consigo escrever ele como 2 vezes algum número. Que número é esse? 2 vezes 26. 2 vezes 26, 52. Agora, o 26, ele também é um número par. Então, eu também posso estar escrevendo ele como 2 vezes algum outro número. Que é qual número? É o número 13. E o número 13... Então, só voltando, tá, pessoal? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 13, 52. Escrevi ele na forma fatorada. E é em primos. É uma forma fatorada em primos. Porque 13 é um número primo. Só que 13, eu não tenho... O número primo 13, eu não tenho nessa expressão aqui. Então, o 52 não pode ser um desses divisores, tá? Agora, a gente vai estar analisando o número 85. Eu tenho que 85 é ímpar. Então, ele não pode ser dividido por 2, tá? Ele também não pode ser dividido por 3, somente por 5. Então, ele vai ser 5 vezes algum número. Esse número, ele vai ser 17. 5 vezes 17 vai dar 85. E 17 também é um número primo, tá, pessoal? 17, você já deve ter até decorado qual número a gente está analisando, né? O 17, ele não aparece aqui nos fatores primos desse número, tá? Então, falta agora só a gente estar analisando o 105. Então, eu vou ter 105. 105, ele é um número ímpar, então ele não pode ser dividido por 2. E eu sei que ele também é divisível por 3, tá? Então, ele é 3 vezes algum número. Que número vai ser esse? Ele vai ser 35. 3 vezes 35 vai dar 105. 35, eu posso estar dividindo agora por 5, tá? Então, isso daqui eu posso estar escrevendo como? O 3 continua, né? 35 é igual a quê? 5 vezes 7. 7 é o número primo. A gente já tinha analisado, era o nosso primeiro caso, que o 7, sendo o número primo, ele não aparece no nosso número. Ele não é um dos números primos que aparecem na forma fatorada desse número. Então, o 105 não é. Logo, a nossa resposta realmente é a letra B, somente ela, tá? E aí, vamos lá.